As novas regras de financiamento da Caixa Econômica Federal que ampliam o valor de financiamento para imóveis novos e usados provocam otimismo no setor imobiliário e na construção civil. Aqui na região a expectativa é de que os estoques de imóveis diminuam. Apesar da situação econômica que o país vive, este dono de uma construtora em Arassatuba conta que nos últimos três meses não tem do que reclamar em relação às vendas de imóveis. As expectativas estão ainda melhores com as novidades anunciadas pela Caixa Econômica Federal que dobrou o limite de financiamento de 1,5 milhão para imóveis de até 3 milhões. Todo sinal que o governo dá no sentido de melhorar as condições de financiamento sempre ajudam o mercado e a tendência é de melhorar. As alterações começam a valer a partir desta segunda-feira e afeta somente operações de crédito do sistema financeiro imobiliário em que são usados os recursos de poupança. A modalidade de crédito financia imóveis mais caros sem emprestar dinheiro do FGTS. Além disso, a cota de financiamento para imóveis usados subiu de 60% para 70% do valor total. E para compra de imóvel novo, construção em terreno próprio, aquisição de terrenos e reforma ou ampliação, a cota passou de 70% para 80%. Novidades que para o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil da Região Oeste do Estado de São Paulo devem alavancar o setor. São recursos que são alocados para o nosso setor e sempre bem-vindo. Então o setor está otimista e esperançoso que as vendas voltem a subir. As operações contratadas com interveniente quitante, ou seja, que haverá quitação de financiamento com outra instituição financeira, a cota de financiamento subirá de 50% para 70%. E olha só o David procurando um imóvel para comprar. Ele acha que desta vez vai conseguir fechar o negócio. A expectativa antes já era um pouco baixa, porque não tinha um incentivo tão significativo na procura do imóvel usado. Com esse aumento, aumentou pouco, aumentou, mas não deixa de ajudar. É um incentivo a mais que a gente tem na hora de correr atrás do imóvel usado, que o valor em comparação a um novo tem uma diferença muito grande. Mas agora com o incentivo acho que fecha o negócio.